Olá, esse é o tutorial da nova rede Wi-Fi Eduroam da UFS. Nesse vídeo, você irá aprender a conectar o seu dispositivo Linux à rede Eduroam. Primeiro, conecte-se à rede Eduroam config. Abra o navegador e vá ao endereço eduroam.ufs.br. No menu lateral, clique em Cut Eduroam UFS. Lá você encontra ferramentas auxiliares para diversas plataformas. Selecione Linux para fazer o download. Abra um terminal. Vá à pasta Downloads com o comando CDDownloads. Com o comando LS, você irá observar o arquivo a ser rodado. Altere a extensão do arquivo com o final .exe para .sh. Depois, precisamos tornar esse arquivo executável com o comando chmod mais x. Agora, iremos executar o arquivo usando o comando . . . . para frente . Nome do arquivo. Será aberta uma janela com assistente de instalação. Prossiga. Inclua seu usuário do SIG acrescido do sufixo arrobaufs.br e a sua senha, a mesma do sistema. Pronto! A instalação das credenciais foi feita com sucesso. Talvez você tenha que repetir novamente seu usuário e senha, o que não deve causar maiores problemas. Pronto! Você está conectado à rede Eduruam. Esperamos que tenha ajudado. Obrigado. 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 Obrigado.